O secretário-geral da presidência troca a principal servidora do gabinete. Kelly Mafort é ex-coordenadora do MST e foi nomeada pelo ministro Márcio Macedo para ser a número 2 da pasta. A troca aconteceu após a revelação de que o ministro e mais 3 assessores foram a uma festa de carnaval no Sergipe usando dinheiro público. Segundo as denúncias, a viagem custou 18 mil reais, que já foram devolvidos aos cofres públicos de acordo com Márcio Macedo. Por causa do escândalo, a então secretária executiva da pasta, Maria Fernanda Ramos Coelho, pediu demissão. Ela teria se recusado a pagar e liberar verba para a viagem do ministro e dos três servidores. Márcio Macedo alega que se tratou de um erro de procedimento e que a situação não vai se repetir. O procurador-geral do Ministério Público de São Paulo vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública do governo Lula. Chefe do MP Paulista desde 2020, Mário Sarrubo aceitou o convite do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Para assumir a secretaria da pasta, o procurador vai se desligar do órgão ao qual está fazendo parte desde 1989. Mário Sarrubo é tido como próximo ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes e linha dura no enfrentamento ao crime. Outros nomes acertados são de Emanuel Carlos de Almeida Neto para secretário executivo, o segundo cargo mais importante na hierarquia do ministério. E Ana Maria Alvarenga Mamed Neves para chefia de gabinete. Ambos trabalharam nas equipes de Ricardo Lewandowski quando ele presidiu o STF e o TSE. Alguns cargos ainda estão em aberto, como os das Secretarias Nacional de Justiça e de Política sobre Drogas. Na Secretaria Nacional do Consumidor deve ser mantido o secretário Vadid Amus. Moderante 713.